Passei mais tempo no São Paulo do que junto com a minha família. Fico feliz com a renovação, né? Eu que tô aqui no clube, cheguei com oito anos e ter que renovar o contrato, eu fico muito feliz pela oportunidade de representar o São Paulo por mais quatro anos. Cheguei com oito anos, foi uma caminhada muito dura, difícil. Passei por momentos difíceis pra chegar aqui. E hoje fico muito feliz, porque eu vi que minha caminhada foi longa pra poder ter essa oportunidade. Minha formação completa foi aqui no São Paulo, né? Desde subi oito até agora no profissional, passei por todas as competições pelo clube, ganhei várias competições e ter essa experiência de passar por todas as competições me ajudou bastante. É que nem às vezes eu brinco com a minha família, eu passei mais tempo no São Paulo que junto com a minha família. E a minha formação, eles me ensinaram bastante coisa, né? Minha família inteira tá feliz, tava ansiosa por renovar o contrato. Meu avô, meu pai, infelizmente minha avó faleceu há alguns meses, né? Mas lá de cima ela tá muito feliz também. Desde pequeno eu acompanhava, vinha os caras maiores jogar, eu falava pra ele, vou deixa eu jogar, começar a jogar. Ele, não, você é muito pequeno ainda. Teve um dia que ele não tava na escolinha, era o meu pai. Eu falei, pai, deixa eu jogar. E eu fui. Aí, na hora que eu levei uma bolada, meu avô tava atrás de mim. Eu ia começar a chorar, olhei pra cara do meu avô, segurei, porque eu já sabia. Se eu chorasse, ele ia falar pra mim não jogar mais, porque eu era muito pequeno ainda. Eu ia ter que esperar mais um ano ainda. E eu ia ter que esperar mais um ano ainda. E aí E aí E aí E aí E aí